Eu acabei de descobrir um colecionador que comprou na última semana alguns dos adesivos mais caros que tem no CS. Três Titans holográficos, um iBuyPower holográfico, dois desse Vox que parece que tá meio bugado no CS2 e mais alguns outros stickers totalizando mais de um milhão de reais em adesivos. Aparentemente o vendedor tinha descoberto uma conta na Steam que ele tinha esquecido e tinha deixado lá todos esses adesivos que estão aparecendo aí na trade. E aparentemente esses stickers foram vendidos por 297 mil dólares, o que seria pra gente quase um milhão e meio de reais. Pois bem, localizei o inventário do comprador. Estão aqui os stickers meio bagunçados e não todos, porque ele escondeu todos que não eram de Catovete a 2014, deixou apenas alguns mais caros que ele comprou. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E voltando aqui no tweet que eu li, só pra deixar claro cara, que doideira O inventário era completamente desconhecido e o dono não tinha a menor ideia de quanto valia Sim, todos os stickers que estavam aqui nessa trade tinham sido descobertos recentemente em uma conta da Steam esquecida Mano, imagina esse dono quando ele descobriu que ele tinha todos esses stickers e descobriu o valor desses stickers aqui E estavam guardados nessa conta desde 2014 Eu já vou dar pra vocês uma ideia do valor total, mas antes eu quero adiantar que esse colecionador aqui Que já até deixou aqui em destaque o iBuyPower e os 3 Titans, ele lucrou bastante com essa compra A gente sabe que ele pagou aí quase 300 mil dólares Só que se a gente for pegar os preços atuais do mercado de cada sticker Começando aí pelo Titan, estima-se que esteja custando 65 mil dólares Isso porque a última venda foi acima de 60 mil dólares Se você vai e oferece pra um dono de um Titan o mesmo valor da última venda, ele não vai querer vender Por isso estima-se 65k Então esses 3 Titans aqui, o valor de mercado deles em conjunto seria 195 mil dólares O iBuyPower, a última venda também foi quase que 60 mil dólares Então o valor dele aproximadamente já tá 60, 55 mil dólares aí no mercado O que significa que só os 3 Titans e esse iBuyPower já valem 250 mil dólares E tá vendo esses dois Vox aqui? O valor de mercado de cada um deles é de 25 mil dólares Então os dois somados dão 50 mil Resumindo, esses 6 stickers que a gente acabou de ver 3 Titans, 2 Vox e 1 iBuyPower O valor deles no mercado é 300 mil dólares Que foi o valor do acordo Então eu deduzo que não foi pago 100% do valor dos stickers Porque a gente vê aqui uma trade que tem mais de 40 adesivos sendo enviados Claro que alguns mais baratos, né? A gente tem aqui alguns que não são holográficos A gente tem alguns adesivos de colônia Então o valor total dos stickers enviados nessa trade Passa de 1 milhão e meio de reais Fica entre 1 milhão e meio de reais e 2 milhões Porque a gente não consegue saber todos os stickers que tinham aí dentro Mas foi divulgado o valor total da compra, né? 296,924 dólares Eu vou dizer que foi 297 mil dólares Provavelmente teve alguma taxa de transação E o dono esperto escondeu alguns stickers Mas ele deixou ali ainda, ó Virtus Pro holográfico Que seriam stickers que a gente nem fez as contas Quanto valeria aqui Tem aqui outro adesivo de cada 2014 holográfico 4 tinha LDL de C de cada 2014 não holográficos E ele escondeu numa história de Unity aqui Os outros adesivos dessa trade, tá? E olha só, era um colecionador que já tinha alguns itens high tier Como Butterfly, Emerald e Safira Então ele já tinha aí um conhecimento sobre skins Já tava investindo bastante Meu pop-it é que apareceu pra ele a oportunidade de comprar todos os stickers Desse dono desconhecido, né? Anônimo aí E que queria se livrar de todos os stickers De uma forma simples e pra uma pessoa só E com isso ele conseguiu vender todos os stickers de uma vez Uns mais desejados do que os outros Por esse valor que a gente viu aí 297 mil dólares numa só tacada Que transação grande Eu também queria ter uma conta esquecida aí Desde 2014 cheia de stickers Mas eu não tenho, né? É realidade É dura Então é isso, galera A gente vê no próximo vídeo Um abraço Falou O melhor Crash de CSGO 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito Milhares de skins disponíveis Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30 Link na descrição E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 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 30% de bôn